Aí galerinha, ó, que bonito, ó, o DAF aqui do amigo aqui, ó Da onde que é esse caminhão aqui? Olha que bacana Muito bonito, hein Solta meio contra ali, ó Isso é um DAF muito alto, muito alto Ó o sistema dele aqui, ó Tanque enorme, grande Câmera fria Olha, sistema de pneu aqui, bem sapato tipo pé de elefante Proteção Pneu síngulo Michelin, né Aí mata pau, hein Com sistema de bexigão também Aqui, ó, um sistema pra De rampa, na parte traseira Pra facilitar o descarrego Aqui provavelmente vai as correntes Dois pneus síndrome Toda alinhadinha Ali outro tem que Reservatório pra Câmera frigorífica Uma nivela pra baixar o pé Olha O Arla Ele é muito alto Nossa Altão pra caramba Deixa eu ver se ele deixou mostrar lá dentro Ele deixou, hein Mostrar lá dentro Nossa Que lindo, cara Muito bonito Olha só A altura Ele tá tomando café aqui, ó Chique Olha Cama beliche Esse é o DAF Sistema de rastreador Muito bonito, cara Ele é com câmbio Sistema de marcha Muito bacana, hein Um caminhão muito grande Muito grande Espaçoso Bonito Legal Esse aqui é o piloto, ó Bonito pra caramba, hein Um chante, um chante Jolie Tá Tá